Tem a promoçãozinha hoje aí, ó. Tem espelho de carne, tem calabresa, tem queijo, tem atum, tem do que você quiser. Em dobrão, né, mano? Tá. Em dobrão. Se pedir uma, vai vir. Eu entendi. Entendeu? Traz um de carne. Carne, queijo e calabresa. Beleza, Joe. Já vem aí, tá? Demora com a xícara. Foi rápido. Beleza? Nice. É o dobro, né? Tá? Só acrescentar as outras depois. Ou já quer agora? Pode trazer. Pode? Pode, pode trazer para botar. Aqui, ó. Não, isso com o caramão, dobrando a espinha. Calma, mãe. Não é promoção nem dobro, velho. Tô falando com... Calma, não. Calma, não é promoção em dobro aqui, ó. Você vai trazer você não entendeu direito? Não, tô entendendo. Não. É, discute. Vamos rir, vamos rir. Você vai ficar nervoso? Olha só, eu tô falando... Você tá colocando a mão aí, mano. E você quer que eu ponha o pé? É promoção, tem que fechar com a mão e vou pôr com o pé, mano. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Viu a nossa promoção de hoje aí, né? Olha só aí, você aí vai ganhar o presente do programa se quiser um desafio para os nossos atores. O telefone é esse aqui que tá na tela, ó. Vem aí, vamos rir, vamos rir. Demorou, mas chegou, né? É. Aqui. Você foi pedido a promoção, né? Não, não é em dobro? É. Calma aí, que você não espilou nem molhar o bico. Não, mas sai não. Calma, querida. Eu nem fui no banheiro hoje. Vai sair aqui. Não, é em dobro. Dobrou. Não, o que é isso? Calma, meu coração. O negócio aqui, meu irmão, tá limpo. É dois, uma de duas. Come aí, tá bom. Cadê o gerente? Só prova. Não, o que? O gerente sou eu. Não, o gerente é você? Sou eu o gerente. Então por isso que tá vazio a sua loja. Tá vazio porque a promoção começou hoje. Ah, então eu vou ser a pessoa fobaia. E aí, galera, você aí, olha aí, presta atenção, entra no YouTube da RedeTV, dá um like aqui, se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí. E aí, taca aí, taca aí.